Nós somos a Filadélfia dos dias atuais, eu não tenho a menor dúvida disso. É para nós que o Senhor olha e diz, eu te amo, Filadélfia. Eu vou te dar saludo, eu vou te dar aprovações, mas não nega o nome do Cristo, Jesus. Filadélfia, Filadélfia. Santo é o Senhor, Deus nos exerce, Senhor. Nós criamos em ti a paz. Glória, 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 Glória. Glória, Glória. Glória, 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 Gl Eu sei as tuas obras, Vila Déucia, eu sei a tua paciência, Vila Déucia, desde o meu dia se perdi, Vila Déucia, com a porta aberta. Vila Déucia, claro que a minha palavra é, Vila Déucia, que para ti eu te amarei, Vila Déucia, como este ano, Vila Déucia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL